Vem o quartuzinho. Vem o quarto simples, com um chão de cimento, uma cama de madeira pequena, ao lado da cama, uma cômoda também de madeira, do outro lado do quarto, uma escrivaninha de madeira. Em cima da escrivaninha tem alguns livros. A escrivaninha fica de frente para uma janela onde eu possa ver um pequeno jardim. É dentro desse quarto que eu me sinto livre e que eu escrevo boa parte das minhas obras. É dentro desse quarto que eu dou voz à minha imaginação. Eu sou Maria Firmina dos Reis. Nasci no dia 11 de março de 1822. Sou filha de escravos, minha mãe era livre, meu pai desconhecido. Me batizei em São Luís, na Igreja dos Remédios. Depois vim para Guimarães morar com Matila. Foi aqui em Guimarães que eu vivi por toda a minha vida. Me tornei professora, passei em um concurso público, escrevi meu primeiro romance, Úrsula. Montei a primeira escola mista, pública. Não me casei, mas tive dez filhos adotivos. Todos criados aqui, nessa casa. Foi aqui também, nessa casa, que eu morri, aos 95 anos, no dia 11 de novembro de 1917. Cega. 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 Salve, salve, pátria do progresso. Salve, 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 Deus, a igualdade. Salve, salve, o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como um irmão. Olá a todos e todas. Eu sou a Júlia e meu sobrenome é resistência. A resistência a uma memória de vitórias, de lutas, de lutas, de perdas, de encontros, desencontros. A resistência a uma memória de fé, de sangue, muito sangue. A resistência a uma memória de vitórias, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas. A resistência a uma memória de vitórias, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas. A resistência a uma memória de vitórias, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas. A resistência a uma memória de vitórias, de lutas. A resistência a uma memória de vitórias, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas. A resistência a uma memória de vitórias, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas. E há mais de trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito infecto porão de um navio. Foram trinta dias, trinta dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida. Nos davam água imunda, comida podre, porca e dada com mesquinheis. Vi muitos dos nossos companheiros morrendo de fome, sede, falta de ar. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama teu próximo como a ti mesmo e deixarás de repreender com tanta injustiça aqueles que são teus irmãos, aqueles que também eram livres em seu país. A escravidão é cruel. A escravidão é cruel. É horrível pensar que criaturas tão humanas tratem aos seus semelhantes dessa forma. É horrível lembrar que tais criaturas não se importam com o sofrimento, com a dor. A escravidão é cruel. A escravidão sempre será um mal. Quando eu tinha 13 anos, eu estudava em uma escola pública. Na verdade, eu sempre estudei em escolas públicas. E eu estava numa aula de literatura. A professora era uma mulher negra, ela tinha uma voz rouca, era alta. E ela tinha levado um texto com vários personagens imaginários. Cada aluno iria representar um personagem. Quando chegou na minha vez, a turma inteira, inteira, parou, e começou a sorrir. A turma inteira sorriu. Porque o personagem que eu estava interpretando era um espantalho. É. Um espantalho. Aquele boneco feito de trapos, de roupas, que fica lá no alto das plantações para espantar as aves. O espantalho, ele é feito para espantar. Ele tem um cabelo assim, esvoaçado. Ele assusta. A turma inteira estava sorrindo de mim. Os meus amigos achavam que eu era feia. que o meu cabelo era esvoaçado, que eu era um espantalho. Os meus colegas de classe, eles estavam sorrindo porque eles me assemelhavam a um espantalho. Na visão dos meus amigos, eu não tinha o padrão de beleza que a sociedade nos impõe. Eu era, eu sou, né, negra, tenho um cabelo crespo, usava óculos. Eu era um espantalho na visão dos meus colegas, talvez da professora também, né? Naquele momento eu sorri. Mas quando eu cheguei em casa, aquela cena do espantalho dos meus colegas rindo de mim, não saía da minha cabeça. Por que que eu não era aceita da forma como eu sou? Por que que eu não era bonita? Por que que tem que ter um padrão? Eu me questionava. E eu chorava. Eu chorava muito. Para construir esse trabalho, eu me inspirei em uma mulher negra. Em uma mulher... que me inspira todos os dias... a estudar. Que me inspira a resistir. Presente. Joana. Presente. Firmina. Presente. Marielle. Presente. Rafaela. Presente. Ana. Presente. Edith. Presente. Judite. Presente. Gabriela. Fernanda. Presente. Otávia. Presente. Josélia. Presente. Maria. Presente. Luciana. Presente. Mariana. Presente. Muito boa noite, meus filhos. Muito boa noite, meus filhos. Eu estou cá lembrando... de um acontecimento... lá... lá... lá de Guimarães. Otávia. Otávia. Mamãquinha. Mamãquinha. A senhora pode fazer um alto de bumba, meu boi, para nós brincar? Não teve outra. Otávia foi a vaqueira e Leonor a companheira. É... O que é isso? 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 Olá, classe. A aula de hoje é sobre um assunto que a gente trata há mais de 500 anos, mas a gente não aprende. A aula de hoje é sobre humanidade. Quando eu passei em um concurso público em Guimarães, os meus familiares quiseram alugar um palanquim. O palanquim era uma espécie de veículo onde os escravizados levavam seus amos nas costas para receber a honraria. Minha família queria alugar um palanquim para eu receber a honraria. Eu virei para cada um, para cada um deles. E disse, e disse, negro não é animal para se andar montado em cima. Negro não é animal para se andar montado em cima. Essa é a primeira aula de hoje. E eu quero que vocês jamais se esqueçam. A segunda lição é que quando eu me aposentei, eu não deixei de lecionar. Eu criei uma escola, a primeira escola mista de Guimarães, onde meninos e meninas, sem distinção de cor, gênero, classe social, pudessem estudar juntos. Sim. Mas como? Maria Firmina, só porque ela teve uma educaçãozinha a mais, acha que pode abrir uma escola? Onde todo mundo possa estudar? Onde já se viu pobre estudando, negro estudando? Mandem fechar a escola. Eu fechei a escola. Mas eu não deixei de educar. Porque a educação é o único caminho. Não se esqueça. A educação é a única ferramenta que nós temos para combater a corrupção, a violência, qualquer tipo de preconceito, o racismo, a intolerância. A educação é o único caminho. Não se esqueça. Que a mente, a mente essa ninguém poderá escravizar. Para a nossa sociedade, avante! Avante! O Brasil sobre nós, ergue a fé. Esse imenso Colosso e gigante, vamos trabalhar por erguê-lo de pé. Avante Avante O Brasil sobre nós Ergue a fé Esse imenso colosso E gigante Vamos trabalhar por erguê-lo de pé Salve, salve, pátria do progresso Salve, salve, Deus A igualdade Salve, salve, o sol Que raiou hoje Difundindo A liberdade Quebrou-se, enfim A cadeia da nefanda escravidão Aqueles que antes Oprimias Hoje terás Como um irmão Eu escrevi Este hino A libertação dos escravos No dia 13 de maio De 1888 13 de maio De 1888 Salve Pátria Do progresso Progresso Onde? Qual Brasil? Professores sendo censurados Universidades Em cortes Como pode haver progresso Sem educação Salve, salve, Deus A igualdade Cadê? A igualdade Onde? Pretos são assassinados Todos os dias No supermercado Pegam um cobertor E jogam por cima Igualdade As mulheres Ganhando sempre Ganhando não, né? Perdendo Os homens ganhando mais Que as mulheres Sempre E as mulheres Pretas Ganham menos ainda Cadê a igualdade? Salve, salve, Deus Aí A liberdade O feminicídio Só cresceu Durante a pandemia Cadê a liberdade De nós mulheres? Cadê a liberdade De nós mulheres Pretas? Liberdade Queremos Ser livres Quebrou-se Enfim A cadeia Da nefanda Escravidão Aqueles que antes Oprimias Hoje terás Como um irmão Será que nós somos vistos? Nós Pretos Somos vistos Como irmãos Perante a branquitude Cadê? Cadê essa irmandade? Matam famílias pretas Todos os dias Nesse país Agora Um preto Uma preta Inocente Inocente Está sendo assassinada Violentada Violentada Quebrou-se a cadeia Quebrou-se a cadeia Da nefanda Escravidão Eu vos pergunto Acabou A escravidão Neste país? Eu nasci Preta Pobre Tornei-me Educadora Professora E fui censurada Ser Surrada O que deve Doer mais? Ser Censurada? Surrada? Ou Ocultada? Após Escrever Sobre A última palavra Sobre o lombo Da minha própria Consciência Eu sou a mulher A donzela A preta Eu sou O passado O presente E o futuro Eu sou Maria Firmina Dos Reis Uma Maranhense O que é a vida? Será acaso A vida ao respirar O sorrindo Em trocar De cumprimentos Banais E quantas vezes Fribos O banquetear Com a paratosa Regularidade O sustuoso Lucho Dos amigos Algumas vezes Tão indiferentes E alheios Aos sentimentos De afeto E de amizade Que lhes votamos E até estranhos A gratidão Porque depois De termos colhidos Os nossos sinceros Afagos Vão cuspir Sobre eles Seu sorriso De escarne Será isto A vida? Não Ou será então Um deslumbrante Sedutor Aspeto De um salão Dourado Cujo ambiente Perfumoso Pode encher o coração De mágicos Transportes A vida Para mim Está nas lágrimas Amo As que Averto Na amargura Fugente De minhas Terras Desventuras Com elas Alimenta-se Minha alma Elas acalmam O rigor do meu destino Lágrimas Lágrimas Elas Descontam Cristalinas E brancas No beijo Do recém-nascido Elas nos seguem Amargas E fugentes No caminhar Da vida Altuna E ainda Na derradeira Agonia Nenhuma lágrima Silenciosa Como a deusa Vida Serena A ardência Das faces Requeimadas Pela febre Da vendrina Eu amo As lágrimas Elas têm sido As companheiras Da minha árdua E penosa Existência É nela Que tenho achado Meu conforto Nelas Aqueei Estribado Para chegar Ao breve termo Da minha onda Peregrinação Triste do homem Que não as tem Guimarães 15 de junho De 1883 Maria Firmina dos Reis E aí E aí